Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar como fazer essa linda peça aqui, toda estruturada apenas com feltro. É uma peça muito lindinha, muito fácil de fazer. Eu fiz ela toda na máquina doméstica, pra você ver que você consegue fazer lindas peças, pra você aumentar a renda aí no seu ateliê, na sua casa, presentear, dar de brinde para os seus clientes, presentear também no Natal. Ela não tem viés, eu fiz o acabamento dela todo no zigue-zague, pra você ver que é possível fazer lindas peças utilizando apenas a máquina doméstica aí na sua casa. Esse zíper aqui também, eu não utilizei o zíper de metro, eu utilizei o zíper tradicional, aquele que a gente encontra lá no armarinho, que é um jeito que fica uma peça acessível pra todo mundo conseguir fazer aí na sua casa. Você vai precisar de poucos materiais, um pedaço pequenininho de tecido, pra fazer essa linda pecinha. É um chaveiro porta-moedas que cabe assim na palma da mão. Dá pra colocar aqui dentro o fone de ouvido, uma nota dobrada ou mesmo as suas moedas. Veja bem, é uma peça pequenininha que é muito fácil de vender, todo mundo gosta bastante dos chaveirinhos. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo essas peças pequenas, né? Eu gosto bastante. E esse daqui ficou uma mini box, uma mini necessaire box, a micro, na verdade, de tão pequenininha que ficou, mas super fácil de fazer. E se você gosta dessas peças pequenas de chaveirinhos, porta-moedas, no final do vídeo eu vou deixar aparecendo aqui no cantinho da tela uma playlist com mais de 40 passapassos diferentes somente de chaveiros, com peças lindas de porta-moedas bem pequenininhos, mini bolsa, mini mochila, tudo que a gente gosta nessas peças da miniatura na costura criativa. E se você ainda não conhecia, esse é um canal que tem vídeo novo todos os dias. Cada dia, uma peça diferente pra você aprender a aproveitar todos os seus retalhos e tecidos aí no seu ateliê. Agora, vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Na aula de hoje, eu saí da máquina industrial e vim pra máquina doméstica pra fazer essa peça. Eu espero que vocês gostem. A minha forma de costurar nela é um pouquinho diferente da outra. Pra começar, pra fazer a nossa bolsinha porta-moedas, aqui eu estou utilizando tricoline no tecido de forro e no tecido principal. A minha medida é 13 centímetros de largura por 14 de altura. Pra estruturar, você pode utilizar a manta resinada, o TNT, a entretela, o feltro, o nylon acoplado. Aqui eu estou utilizando o feltro, esse feltro tradicional de artesanato mesmo. É uma peça pequena, então a gente não tem necessidade de colocar um estruturador tão grosso quanto a manta, a manta R1, a manta R2. Mas se você não tiver outro material, você pode utilizar ela, porque com ela a sua peça vai ficar um pouquinho menor, porque ela vai ficar mais cheia. E como vocês sabem, o feltro ele não cola aqui no tecido, pra estruturar ele igual a manta, igual a entretela. Então, o que eu vou fazer pra estruturar? Eu vou alfinetar ele e passar uma costura em volta. Da mesma forma que você vai fazer se você for estruturar com o TNT 80, 100 ou acima, ou mesmo na ilha acoplada. É dessa forma que a gente estrutura. Você alfineta e costura em volta da sua peça toda, pra depois começar a fazer o trabalho com ela. Vou passar a costura em volta de toda a minha peça. Aqui ele já está estruturado, fica dessa forma, com a costura bem na beiradinha. Ficou assim. E agora nós vamos começar com o zíper. Aqui um zíper de 10 cm seria o suficiente. Como eu não tenho nenhum aqui de 10 cm, eu vou colocar um zíper um pouquinho maior, tá certo? Esse meu é de 15 cm, mas não teria necessidade de ser um de 15 cm, não. Então, eu vou pregar ele aqui. Vou utilizar também esse zíper tradicional, que é o que é o mais fácil de ser encontrado, tá certo? Isso dá um retrocesso. Colocar a frente do forro com a frente do meu tecido. Eu gosto de costurar por esse lado, porque aqui eu já tenho uma base melhor, pra ver onde eu tô costurando. Ela tem esse lugar aqui de cortar linha, mas a gente acaba até esquecendo, né? A gente acostuma tanto com a outra máquina, que na hora que a gente vai costurar nessa, a gente até esquece um pouquinho das coisas. Eu vou abrir e rebater a minha costura, esticar bem aqui de um lado e do outro, pra passar uma costura aqui na parte de cima, bem na beiradinha. E a gente vai lembrar que o zíper sempre vai abrir da esquerda pra direita. Então, se você for colocar uma etiqueta na sua peça, agora que é a hora. Eu vou colocar a minha aqui no centro, vou dobrar, marcar o centro da minha peça. Como eu estou no tricolinho, só apertar um pouquinho eu já marco, já fica marcado. E vou descer aqui dois centímetros. Dois centímetros abaixo. Aqui eu já vou colocar a minha etiqueta. E vou pregar ela aqui em volta. Se você ainda não tem a sua etiqueta, eu te indico a aplicar etiquetas e recortes. Eles têm um preço muito bom. E enviam pro Brasil inteiro. Etiqueta pregada. Eu só preguei o meu tecido da frente, não peguei o tecido do forro. E agora eu vou pegar o zíper do outro lado. Que eu encontro, dobro bem certinho, não deixo passando nem pra lá e nem pra cá. Alinho bem. Abri o zíper aqui, fica mais fácil. Pra pegar ela aqui do outro lado. Vou passar o cursor pra lá, pra não atrapalhar aqui na distância da minha costura. Essa peça é bem fácil de fazer. Então, se você está iniciando na costura, você também vai conseguir fazer essa peça. Agora eu vou virar a parte do forro pra cima. Vou encontrar aqui. E vou pregar ela também. Dá um retrocesso. Aqui chegando perto de onde tá o cursor. Você abre ele todo, então você acaba de fechar. Aqui eu fechei ele. Agora eu vou abrir e desvirar pra rebater essa costura. Aqui eu já rebati de um lado, né? Quando eu havia pregado só de um lado, agora eu vou rebater desse lado de cá. Abri bem, enfio por esse lado aqui. O lado de onde o zíper está todo aberto. Aqui já está rebatido a minha costura. Ele vai ficar dessa forma. Eu vou fazer um pingentinho, uma alcinha bem pequena, pra colocar a minha argolinha de chaveiro. Essa parte aqui é opcional. Se você não quiser colocar a argolinha de chaveiro, você pode só fazer essa alcinha pra facilitar na hora de abrir e fechar a sua peça. Aqui eu dobrei ela ao meio e tô dobrando novamente. A medida dela é 4 por 5. Então, 4 por 5. Um pedacinho bem pequenininho também. Vou dobrar ao meio e passar a costura de um lado e do outro. Vou pegar uma argolinha e já vou colocar aqui dentro. Para facilitar, vou marcar o meio da minha peça também. Fique aqui fechadinho, vou marcar esse meio, dar um pique pequeno. Eu vou encontrar o meio do meu zíper com esse pique que eu dei aqui na minha peça. Esticar ele bem e costurar essa parte. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou encontrar. Eu vou deixar ele mais aberto pra facilitar na hora de desviar. Nessa parte aqui eu já vou colocar o meu pingente com a argolinha. Pra ficar mais fácil. Se você quiser, você pode pregar tudo junto. Eu prefiro fazer dessa forma. Aqui, olha, eu vou encontrar. Colocar um pique de um lado e do outro. Porque como aqui o zíper está todo aberto, pra facilitar, pra ele não sair errado. Aqui tá no meio do meu pique. E quando a gente usa o zíper de metro, a gente acaba fechando ele todo, né? Pra facilitar nessa hora aqui. Mas aqui como eu estou utilizando o zíper pra somar, vou fazer dessa forma. Nessa peça eu não vou utilizar viés. Eu vou fazer ela toda de um jeito bem simplificado. Aqui, pra ela não ficar desviando, vou cortar esse excesso, eu vou utilizar o zigue-zague. Vou cortar todos esses excessos. De feltro, de zíper. Refilar aqui bem. Pra ficar bem certinho. Pra costurar aqui com o zigue-zague nessa parte. Se eu deixo uma tesoura que eu não utilizo pra cortar tecido, só pra isso, pra cortar zíper, feltro, naimo acoplado, só pra isso daqui. Porque assim eu não estrago o corte da minha tesoura, que eu uso tradicional. É aí que eu vou passar o zigue-zague nas duas laterais. Vou dar o ponto aqui da minha mão. Aqui passei o zigue-zague dos dois lados. Agora eu vou fazer a minha caixinha de leite. Como que eu vou fazer? Aqui, olha, você aperta bastante pra marcar aqui as laterais. Pra marcar mesmo, pra vincar no tecido. Aqui as laterais. Você marcou ela, você vai abrir. Aqui, olha, colocar essa parte marcada, encontrando com a costura, pra sua caixinha de leite sair bem certinho. E vai medir. Aqui pra baixo, dois centímetros e meio. E vai ficar dessa forma aqui. Então, você vai com a sua régua e mede cinco centímetros. É a mesma coisa que você medir cinco centímetros aqui na sua régua. Eu vou riscar aqui com a caneta pra dar pra todo mundo ver. Porque aqui tem que ficar no meio da costura o dois e meio. Pra sua caixinha de leite ficar certinho. Vou ensinar bastante, vai dar pra todo mundo ver. Porque eu na costura, eu tenho que dar os dois e meio. Tá vendo? E vou passar a costura aqui. A fita vai dar pra vermelho. Porque os cinco centímetros. E vou passar a costura nessa parte. E aí E vou fazer isso aqui nos quatro cantos. E aí E aí Tchau, tchau. Vou costurar essa parte, agora eu vou cortar esse excesso e vou passar o zigue-zague aqui também, pra não ficar desfiando. Essa aqui eu quis fazer ela toda sem viés, pra ficar uma peça, mas um custo melhor também, né? De gastar menos. Prontinho a nossa pele. E assim ficou, vejam bem aqui, tá com o zigue-zague nela toda. Agora é só desviar. Nossa mini box, nosso chaveirinho mini box. Chaveirinho quadradinho bem pequeno, mas que fica uma gracinha. Veja bem, que coisinha mais lindinha. E esse foi o resultado do nosso passo a passo, uma peça muito fácil de fazer e rápida, que você vai aproveitar todas as suas peças aí no seu ateliê. Veja só como que ficou o nosso mini chaveirinho. A nossa mini necessaire, micro necessaire. Como que ela ficou aqui por dentro. Vou mostrar ela aqui de pertinho, pra você ver melhor os detalhes. Essa aqui ela está arriscada de caneta, igual eu falei, eu risco de caneta pra ficar mais fácil pra todo mundo visualizar no vídeo. Mas aí na sua casa você não risca com caneta pra não manchar a sua peça. Tá certo? Você risca aí com lápis de costura ou com giz. Bom, ficou dessa forma. O acabamento ficou todo no zigue-zague, ela não vai desfiar. Veja bem. Uma pecinha muito lindinha, super funcional. Muita gente gosta muito dos chaveirinhos dos porta-moedas. Porque uma pecinha útil, né, apesar dela ser pequena, um chaveirinho pequeno, fica muito útil todo mundo quando vai sair à rua, vai na padaria rapidinho, vai carregar muita coisa. Coloca aqui sua chave pinturada e o seu dinheiro trocado aqui, veja só. Que você coloca sua moeda, nota, coloca tudo aqui dentro. Não cabe um cartão nela neste tamanho, mas cabe moeda e nota dobrada. Eu espero que você tenha gostado do passo a passo de hoje. Se você gostou, já comenta aqui nos comentários qual delas que você mais gostou, da floral ou da de bichinho? Veja bem, eu gostei das duas. Ah, essa daqui ficou mais alegre, né? Bem, a cor assim, bem chamativa, bem alegre, mas essa daqui também ficou muito charmosa. Veja só, que fofurinha com essas flores, que delicada. Ai, eu sou suspeita, dá vontade de ficar com um de cada, uma peça de cada dessas que a gente faz aqui. Fica muito lindinho, né? Uma peça pequenininha, todo mundo gosta muito. Olha só, que fofurinha os detalhes nas laterais. Espero que você faça muitas aí do seu ateliê. E se você fizer, já me marca lá no Instagram, arroba rosaelena.bh, que eu vou adorar ver o que você está fazendo aí também, hein? E já me fala aqui nos comentários de qual cidade que você está me assistindo, pra eu saber até onde que esse vídeo aqui vai chegar. E eu te espero aqui amanhã, às 18 horas e 18 minutos, para mais um passo a passo. Eu vou deixar aparecendo aqui no cantinho da tela uma playlist com mais de 40 passos a passos diferentes aqui do canal, só de porta-moedas, chaveirinhos. Esses bem pequenininhos, tem de tudo. Eu espero que você goste também, já comenta aqui pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo!